Rui, você acha que o próprio PT pode estar, então, caindo nessa ilusão? Eu acho que sim, que o PT está um pouco nessa ilusão. Vou mencionar aqui, eu fiz uma reunião com a direção do PT e da CUT, que eu achei muito positiva, porque eles falaram o seguinte, vão jogar mais peso diretamente na manifestação. O PT e a CUT não estavam jogando todo o peso. E me deu a impressão, na reunião, de que isso deriva do fato de que, embora seja preciso agir no Congresso, as ruas são decisivas. O Lula também falou, você viu que o Lula chamou o pessoal aí, a rua e tudo mais. Eu acho que eles estão acordando. O PT é aquele partido que acorda tarde para a realidade, você vê no caso do golpe. Mas eu acho que eles estão acordando e tal. E a sorte nossa é que existe um sentimento muito radicalizado no meio da militância em geral, principalmente da militância do PT. O pessoal quer a ação. Isso eu acho uma coisa muito, muito importante. O pessoal quer a ação, o pessoal não está... Está de saco cheio do negócio, do joguinho do Congresso Nacional. O pessoal quer definir o negócio na rua, né?